E aí gamers, beleza? Aqui é o Leojo, galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo dessa vez, gamers. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre falando de um evento. Eu sei que eu nunca fiz isso, mas vou fazer um vídeo falando de um evento americano, um evento muito bom. Que se chama Comic Con San Diego. Esse evento, ele é basicamente focado em falar sobre anime, sobre manga, animação, brinquedos, videogames e várias outras coisas. É um evento muito bom, muito legal, vocês devem ir. Só que assim, originalmente foi um evento falado apenas entre a cultura ali, dos HQ, da Marvel, da DC, ficção científica, sabe essas coisas assim? Basicamente isso então gamers. É um evento muito bom, vocês deveriam ir. É um evento onde que vai ser nos Estados Unidos, não vai ser aqui. Então se você tá aí no Brasil, que é nos Estados Unidos, ou se você está vendo o vídeo e está nos Estados Unidos, você pode passar em San Diego e ir nesse evento. O evento vai ser no dia 21, 22, 23 e 24. Agora mesmo de julho. Então vai ser um evento muito bom, tá todo mundo aguardando sobre ele. E pela tela vocês estão vendo várias imagens, várias coisas que tem no evento. O evento já teve várias edições. Uma coisa muito bacana que vai ter vários trailers, vai ter várias novidades e notícias sobre o mundo dos games e o mundo do entretenimento. Basicamente é isso. Então eu quero agradecer a vocês por terem visto esse vídeo. Deixe seu like no vídeo, comenta no campo de comentários, favorita, compartilha se você sabe que alguém vai pra esse evento ou quer ir. Ou já está nos Estados Unidos, quer ir. Então é isso aí gamers, valeu e tchau.